Abertura Abertura Biasi! Foi um terremoto. Eu, na montanha, soffiava o vento e fazia... Não, não, era leggera. Eu me sentia na piscina. Eu me sentia igual às fogas, igual ao vento. Bela. Bela. Leggero. Strana. Vento fora. Eu imaginava de ser uma farfalla. Volava. Sim. Como você sente? Leggera. Felice. Eu me sentia tranquilo. Eu... Lixo. Eu... Eu imaginava... Eu imaginava... Dele ondas do mal. Eu me falava... É uma sensação estranha. Uma sensação de relaxante. Eu me emocionava. Eu me sembra de relaxar no mar. Eu pensava de ser um delfino. Eu me estou relaxando no prato. Lixo. Eu Um sandá- Buenos dias. Então, devia sair uma mudança porque eu gostava. Eu me desenho mais. หou? Agora entendo. Eu não ok? Eu entendo que fiz. Um me Era muito morbido, e eu senti-te. Eu senti-te, mas não me lembro mais. Eu senti-te, eu senti-te. Eu senti-te. Eu senti-te. E costruir um bel tessuto, como... Tadam! Mas, você vê que é um balinho? É o menor doado. Nós temos descanso do nosso documento, por isso que vocês já viram. Lá de baixo, quando está na vasca da minha? Uma chitada. Uo, uma chitada. uma arma, uma chitarra, um instrumento musical e tem grandes são esses instrumentos e por favor, uma porta você se importa? uma porta uma bota, sabe? uma letra uma bota então o que você deve fazer? uma bota vai sopra a cima ou vai sopra a cima da outra vai sopra a cima da outra vai sopra a cima da outra e jogando sopra e sopra e sopra e sopra e sopra da 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 outro, dois, três que divertido um um e aí olha olha é uma bem Se você quiser perder Tchau, tchau. Seja aqui! Um prionário junto, muito brfeito. Para estar bem, é, bem. que estresce, atrapando, e com as um cordo da corda. Dizem que são todos iguais. Mas amamos para a roupa. Que estresce? 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.